Fala pessoal, aqui o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida do Eduardo Souza, que ele perguntou se o cadete, a informação, o aluno também da ESA serve, a mesma coisa, se eles podem investir no mercado financeiro, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, muitíssimo obrigado aí ao Eduardo, que deixou essa sua dúvida aqui em um dos nossos vídeos no canal. Se você quer deixar suas dúvidas, deixa aqui abaixo. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu sempre olho as perguntas de vocês para fazer novos conteúdos, tá? Então, não esquece, deixa o seu comentário aqui, curte o vídeo que eu sempre olho as perguntas de vocês, tá? Então, o Eduardo perguntou se os cadetes podem investir. A resposta é sim. Aliás, eu, se fosse você, a partir do momento que eu ingressasse na formação, eu começaria a estudar educação financeira. Não somente investimentos em ações, em renda fixa, em renda variável, mas educação financeira de uma forma geral, para que você não cometa erros que eu, por exemplo, cometi, né? De fazer financiamento, né? De, de repente, ter algumas atitudes financeiras não muito saudáveis. Então, eu já falei em alguns vídeos sobre isso para vocês. É importantíssimo que você, independente da sua profissão, cara, independente de quanto você ganha, saiba como gerenciar bem o seu dinheiro, tá? Porque não adianta nada você ter um bom salário. Gastar isso de qualquer forma, você não vai conseguir dar uma tranquilidade, ter uma tranquilidade, dar uma vida confortável para a sua família, tá? Então, importantíssimo. Tem como investir, né, no mercado financeiro e tudo mais? Tem. Agora, por exemplo, você vai ter que cumprir todas as atividades da sua formação. Você não vai poder ficar lá operando no day trade, né, durante a sua aula, durante a sua instrução. Você não vai poder ficar fazendo isso, tá? Mas você pode, sim, fazer investimentos, fazer parte de simuladores de investimentos para ir aprendendo. Eu indicaria que nesse período de formação você focasse no conhecimento. mesmo porque, a princípio, né, você não vai ter muito dinheiro. A não ser que você tenha aí uma herança, tenha um dinheiro guardado, mas a princípio você não vai ter muito dinheiro para investir. Então, invista primeiro no conhecimento, para que quando você tiver a sua primeira transferência, quando o seu salário aumentar, você tenha o conhecimento e aplique o seu dinheiro de uma forma inteligente, tá? Então, é isso que eu te indicaria, durante a sua formação, focar na sua educação financeira, beleza? Mas, ah, eu tenho dinheiro, eu quero investir em renda fixa, em renda variável, posso? Pode, sem problema algum. Na sua pessoa física, não tem problema algum, beleza? Tranquilo, espero que tenha ficado claro. Se vocês têm mais dúvidas, deixa aqui abaixo que eu sempre olho. Tranquilo? Fé na missão, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.